Ações para quem está aí daqui, quem falei com o Lua Trimura. Meu irmão, não sei se esta coisa apenas está a acontecer comigo, mas durante a quarentena, estou a dar conta que um gajo come muito. É, 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 também não é assim. Um gajo só acorda, pega a escova, vai à casa de banho, escova os dentes. Quando regressa no quarto, fome. Um gajo tem que comer, senta, mete uma série, e duas horas depois, meu estômago vai falar, olha, não estou a sentir nada, tenho fome, um gajo tem que comer de novo. Às vezes, um gajo simula que tem sono, vou no beliche para dormir, mas o estômago me fala, olha, tem que comer alguma coisa para você sentir sono. Um gajo come, agora tu vai dar razão na minha mãe. Quando falava, filho, você come muito. Mãe, você mesmo tem razão, eu como muito. Fui falar com os meus cambas sobre esse assunto. Eles me falaram de uma cena que eu não estava a prestar atenção. Eles falaram, Koloa, para além da fome, o mambo também que não estamos a controlar. Meu irmão, é o desejo sexual. Eu falei, como a tia disse, meu irmão, desde que estamos de quarentena, o desejo sexual, aquele fogo, meu irmão, está a aumentar mais. Se eu soubesse até que estaríamos assim, tipo a minha dama ia lhe dar mais uns dois rondes. E eu acredito também que tem mulher que deve estar pensando, não, eu acho que devia gemer mais da última vez. E isto me fez lembrar o meu irmão, primeiro filho da minha mãe, que normalmente me aconselhava. Naquela fase aí da adolescência, tem sempre um teu irmão que vai te aconselhar. Ele falava, Koloa, o homem é guiado pelo desejo sexual. E você tem que procurar controlar este desejo. Porque a maioria dos homens que estão na desgraça, normalmente não controlaram este desejo. Eu sei que você é homem, você vai ter esse desejo dentro de mim. Meu velho, eu mesmo sou agora, eu mesmo sou do nada, eu mesmo sou quem me aconselha esse mambo. Ela já estava falando, eu estava falando de mambo sobre esse mambo dentro de mim. Já está estragado, eu já descobri a masturbação, meu velho. Já não paro. E ele me deu vários exemplos. Ele disse, você nunca vai encontrar um indivíduo mulherengo, bem sucedido. Talvez, ele depois me falava, Koloa, devido ao sexo, você vai se arranjar muitos problemas. Vai chegar uma fase que você, se você não controlar, vai engravidar uma pessoa. e a partir daí a tua vida vai mudar. 40% dos teus problemas vai ser por causa dos teus filhos. 15% por causa da tua mulher. Outros 15% vai ser se por acaso você arranjar namorado fora da relação. Eu fiquei, conta, me destina também, está me aconselhando muito. Eu sou adolescente, eu disse, é mesmo nessa fase que eu tenho que te aconselhar. E outros 30%, eu disse, não, nos 30% que sobrou, 20% vai ser os teus próprios problemas. 7% vai ser os problemas da tua família, direito. E outros 3% vai ser os problemas dos teus primos, sobrinhos, sobrinhos, não sei o que. Então, cuidado, tenta controlar o desejo sexual. E esse mambo é difícil, bro. É muito difícil. It's impossible. Antes da fase da quarentena, comprei um livro que um pouco chamativo, o título, Como Fazer Amor Sem Tirar a Roupa. Eu quando vi esse mambo, falei, é branco, está me escrevendo. Esse mambo não precisa fazer um livro. É muito simples, é só abrir o fecho, baixar um pouco a calça, já está. Mas depois vi, 101 maneiras de conquistar a sua esposa. Ou seja, 101 dicas de conquistar a sua esposa. Fiquei curioso, comprei o livro. Dica número 1. Então, da dica número 1, leve-a para jantar fora. Antes de ir embora, passe um bom tempo conversando com ela. Ouvixe, dica número 1, leve-a para jantar fora. Dica número 1 já é de gastar dinheiro. porra, como fazemos sem tirar roupa. Dica número 1, não vou tirar roupa, mas vou ter que tirar dinheiro. Epa, e também tem algumas coisas nesse livro, que tem que ser, tem que ver bem, porque na banda não funciona muito bem. Dica número 20, traga para casa um exemplar da revista favorita dele. e eu estava a pensar, meu irmão, eu sou homem, eu não sei qual é a revista que eu gosto. A minha revista será que a minha dama sabe qual é a revista dela favorita. E você também que está, eu acredito que você também não sabe qual é a revista favorita da tua namorada ou do teu namorado. Eu falei, meu irmão, esse mambo é para a Europa. E depois, dica número 22, compre um presente na loja predileta dela. Esse é simples. Loja predileta de toda mulher, praça das mulheres ou mercado do Kikolo, lá vendem tudo. Dica número, número 57, dedique um dia para satisfazer todas as vontades dela, quer dizer, meu irmão, nesse dia vai ser o dia que você vai gastar muito dinheiro. Vão ir no shopping, vão ir no KFC, vão ir comer mambo e fodido, vão ir comer coisas que ela só vê na novela, meu irmão. Dica número 48, peça a opinião dela em uma decisão importante que tem que tomar, meu irmão. Tem muitas mulheres angolanas que não tem opinião. tudo o que você falar, você dizer, amor, falei da tua opinião, ela, não, eu concordo com você, amor, não se preocupa. Eu confio em ti, mãe, eu não estou a falar se você confia ou não, estou a pedir tua opinião, meu irmão. Resumindo, é um bom livro. O meu show ponto focal já está disponível na internet para assistir, é muito simples, é só fazer um depósito na conta que está aqui embaixo ou enviar a partir do IBAN que também vai aparecer aqui, depois pega o comprovativo, tira uma foto, manda pelo WhatsApp para este número e vai ter direito a um link privado para ver o meu show ponto focal e meu irmão, não vai, assiste show enquanto estiveres de quarentena, nem mal, vai rir, uma hora e meia, show, decolo a tremora, ou melhor, este miúdo bonito que está aqui, abraço aí para a mãe, beijo para as crianças, fala no pai para fazer o depósito de quinhentos Kwanzaa.